Olá pessoal, bem-vindos ao Lacutina Povera. Você não gosta de alite, mas queria experimentar o putanesca? Então esse vídeo é feito para você. Hoje a gente vai fazer um putanesca de atum. Putanesca contono, pessoal! Simples, bom, demais, uma delícia. Vamos lá? Pessoal, então aqui olha, para fazer o putanesca de atum, a gente precisa de tudo que vai no putanesca no lugar do alite o atum. A gente tem uma lata de atum no óleo, 200 gramas de espaguete, uma lata de atum no óleo, 200 gramas de pomodorini, uma pitada de orégano, 12 azeitonas sem caroço, uma colher de alcaparra, um maço de salsinha, um peperontino que eu vou usar a metade, dois dentes de alho, azeite e sal grosso e no grosso eu já vou pôr na água. Essa é para duas pessoas. Para duas pessoas essa receita. Eu já vou pôr na água e aí a gente já vai pôr o espaguete. Espaguete cozinha em 11, a gente vai deixar ele em 9, 8 ou 9, depois a gente termina o cozimento dele aqui, tá? Aqui a gente já vai ligar e aqui precisa do negócio para ligar e a gente já vai começar enquanto o espaguete está lá. Ah, já liguei. Então, azeite. Aqui pode pôr bastante azeite. Aí a gente vem aqui e amassa dois dentes de alho que a gente vai tirar depois ou não. Por mim, pode deixar. Pode deixar, né? Os dentes de alho amassados, que a gente deixa inteiro, legal para não queimar. A gente vai deixar... Eu vou fazer meio peperontino, tá, Ana? De só ver se, como não está sendo semente, a hora começar a sair a semente eu paro. Eu acho que está bom, tá? E aqui a gente já vai pôr o tomatinho. Bom, 200 gramas de tomatinho. Só vou acertar aqui o macarrão aqui nessa água, dá para eu dar o macarrão, porque ele está um pedacinho para fora, para dar uns 10 minutos. Aí o tomatinho. Por ser esse tomatinho, o óleo não vai ficar tão ácido, né? É, ele não é, ele é ótimo, ele não é. E aí precisa cozinhar menos também, né? É, a gente deixa o tempo da massa. Ele começa, a gente põe sal, ele começa a soltar a água e 10 minutos e está pronto, até menos. 8 minutos e ele está pronto. É assim que o... Ó, cheirinho bom. É assim que o... Peraí, o tempo do alho, o cheirinho do alho. Eu vou só virar o alho aqui, ó. Pronto. Ó, o cheirinho do alho já está. Aí a gente põe o sal, sal a gente pode pôr pouco, por causa da alcaparra e da azeitona. Sim. E o atum também, que já é meio salgadinho, né? Eu já vou pondo, e também o atum. Eu já vou pondo um pouquinho de tomate, para ele já ir soltando o alho e não deixar o... Não queimar o alho, né? É. E essa receita é de que parte da Itália? Napolitana. Napolitana? Quase de 99. Todo que vai tomate é da calabra e o finápolis, né? Do sul, né? Na verdade, essa é uma variação do putanesca, né? O pessoal até chama essa de espaguete al tono 2.0. Mas é uma variação, um putanesca de tono. Eles fazem, na Itália, putanesca até com bacalhau. Ah, é? Putanesca de bacalhau. Porque tem gente que não gosta do aliche. E aí substitui. É. Eu vou pôr já um pouquinho de sal, para o tomate já começar a soltar a água. Nem precisa ser muito. Eu só vou deixar o atum, eu deixo para colocar no final. Porque ele não fica... Eu não gosto que o atum fique muito desfeito, não. Desmancha, né? É. Aqui a gente já pode ir colocando, ó, azeitona. Sem caroço, né? Sem caroço. E alcaparra. Não precisa ser muito, tá? Eu coloquei 12 azeitonas e uma colher cheia de alcaparra. O tomate vai começar a soltar a água dele. Ó. E aqui eu... Quando fizer 8 minutos a gente põe o espaguete aqui dentro com um pouquinho de água dele. Daqui a 8 minutos a gente volta, pessoal. Pessoal, se passaram 8 minutos, o espaguete está bem al dente. A gente vai... O molhinho aqui já está bacana. A gente vai tirar esses dois dentes de alho. Descartar, porque eles já fizeram sul-lavoro. A gente já pode tirar. E aí, a gente vai colocar um pouquinho de orégano. Pocão. Pocão. Ó. E agora, logo depois do orégano, é o momento que a gente vai colocar o atum. Eu nem vou mexer depois que coloco o atum, pra ele não se desfazer. Como esse atum, eu tirei o óleo que ele vinha, porque era um óleo de... Possivelmente de soja. Colocar um pouquinho desse azeite. E agora a gente coloca a massa e depois a salsinha, tá? Eu vou deixar a massa cozinhar aqui, os últimos minutinhos, os últimos 2 minutos. Com um pouquinho da água dela. E daí, ó. Isso daí pega o gosto, né? Nossa, tá tão cheiroso. Grudou aqui. E aí, ó. Com essa água, um pouquinho da água dela, desse fogo alto. E daí vai fazer aquele creminho, né? Exatamente. A gente coloca um pouquinho dessa água aqui, meia concha. Deixou ela aqui. Lá eu já posso apagar. E aqui, pessoal, ó. O cheirinho de orégano. O atum aqui é a majestade do Piatto. Ai, que delícia. Aqui a gente vê o momento, ó. Em que a massa tá com... O cheiro tá maravilhoso. Ó. Deixa ela... Ficar esse último minutinho aqui. Ó. Pessoal. Ó. A água já foi, ela ficou o caldinho, o azeite, o caldinho do tomate. E agora, pessoal, já vou desligar o fogo. Vou colocar a salsinha, mexer e voilá. Aí, pessoal. Vamos lá. Pessoal, espaguete aputanesca contorno. Espaguete aputanesca de atum. Renan? Nossa, coisa boa. Pessoal, isso aqui é fácil. Rapidinho e barato, né? Baratíssimo e maravilhoso. Ana, bom apetito. Pessoal, te veremos, vener dia. Boa Páscoa a todos. Boa Páscoa a todos. See you next week.